Eu pego a FZ25 2004 ou seria interessante esperar as mudanças para 2025? Cara, se você tiver a possibilidade de esperar, espera, entendeu? Porque pegar uma moto agora, só se, tipo assim, você não ligar mesmo pra mudança que vai vir, né? Pra você a moto tá perfeita assim, você quer comprar, né? Ou então você espera, velho, a mudança tá iminente, por mais que aparentemente seja mínima, né? Compensa você esperar. Agora, se você não quer esperar o design do jeito que tá aí te agrada, você acha que as mudanças que virão são, enfim, irrelevantes pra você? Cara, compra, achando um preço bacana, senta o aço, meu amigo. A moto é ímpar. Só pra pegar aqui minha primeira moto, tô analisando, pegar a FZ25. O que acha dela como primeira moto? Cara, a FZ25 como primeira moto é sensacional, velho. É um motor confiável, é um motor, assim, um matos além das motos. Isso aí você pode ter certeza, é um matos além das motos, um motor duro, meu amigo. Dura. Você só tem que tomar um cuidado com os cuidados, né? Tem que tomar cuidado com os cuidados é bom, né? Você tem que tomar cuidado, assim, pra manter a moto em dia, entendeu? Sempre tá espirrando ali um WDzinho, lavando, secando bonitinho. Porque eu vou te falar uma coisa. Algumas, não todas, mas algumas apresentam ferrugens, entendeu? Algumas dão problemas no quadro, entendeu? O plástico que você tem que tomar cuidado dobrado é uma moto ímpar, não estou desqualificando a moto, mas só tô dando um toque pra você como vai ser a sua primeira moto. Então, toma um pouco de cuidado. A FZ25 é uma excelente moto. Vai te suprir no que você precisar. Dá pra você usar só pra deslocamento, pra trabalho. Mano, é uma moto ímpar. É uma moto boa. Porém, está com uma eminência de atualização. A moto é boa, beleza. Mas tem uma atualização eminente vindo aí, esse ano, né? De 2024 pra 2025. Então, se você tem a possibilidade de esperar, espera pra ver o que vai dar na atualização, né? Vai que você pega uma moto agora e a moto vem bem melhor na atualização agora. Você pegou uma moto da FZ25, vai desvalorizar um pouco. Por mais que não vai desvalorizar tanto assim, porque tem muita gente que gosta do motor da FZ25 do jeito que ela é. Então, pode ser que desvalorize, pode ser que não, entendeu? Mas, eu no seu caso, eu esperaria pra ver qual vai ser a movimentação da Yamaha em relação ao FZ25. Já vou te adiantando, não espere muitas coisas em relação ao motor. Porque o motor, pelo que já foi adiantado aí pelo Bill, pelos canais aí que tem os seus contatos, né? O motor não vai mudar grandes coisas, né? Ele vai ter ali, né? Ele vai continuar com o motor 250 cilindrado. Toda gente não sabe se vai ganhar potência ou se a Yamaha vai enforcar ainda mais o motor. Mas, em questão do facelift, parece que vai vir um facelift e vai ser um facelift decente. Então, o que eu digo pra todo mundo, se você pode esperar, espere. Se você não pode, quer comprar, compre. Entendeu? É uma moto, sem sombra de dúvida, desimpecável. Vai te suprir muito bem. É que nem eu disse, ela é boa pra deslocamento, é boa pra trabalho, é boa pra tudo, meu seu amigo. Viagem. Ela é uma excelente moto. E ela é segura, né? Tem ABSzão. Sem contar que tem o design que, porra, na moral, né? O design é muito bom. Eu gosto muito do design da FZ25. Me agrada bastante. Por mais que algumas pessoas falam que aquele... Qualquer bloco óptico da FZ25 não agrada tanto, assim. Mas me agrada demais. O bloco óptico da FZ25 me agrada. E é uma moto muito boa, velho. É uma moto muito boa. Um motor, você acha a peça em qualquer lugar. Não é que nem Ronda, né? Que você acha a peça na padaria. A peça no açougue, né? Mas você acha a peça em qualquer lugar, meu amigo. Entendeu? Se você precisar de uma peça... E outra. É um motor que já tá desde 2005, se eu não me engano, né? Desde 2005, chat? O motor da FZ25 tá desde 2025 aí, né? 2025 é bom. Desde 2005. Porra, então assim, velho. Você vai pegar uma moto muito boa. Mas tudo depende também, né? Se você pode esperar pela atualização ou o preço que você vai encontrar. Se você achar um preço condizente, que seja bom pra você, entendeu? Pesquise. Não cai na falácia de vendedor, não. O vendedor, ele quer ali te empurrar a moto, ganhar a comissãozinha dele e dane-se. Tem alguma coisa de errado com isso, Mara? Não. O vendedor tá vendendo peixe. Ele tá ganhando peixe dele, né? Tá ganhando ali o dinheiro, o sustento. O que não pode é você cair no papinho. Você tem que ser o esperto da jogada. Então analisa a moto, vê o valor que você consegue achar nela. Não cai em qualquer venda que você vai achar aí. Não pague, pelo amor de Deus. Eu não tô querendo te induzir a nada. Mas essa moto não vale, no máximo, 25 mil. Você entendeu? Aí você tem 25, 600 mil. Na verdade, ela já não vale o PPS, né? Nenhuma das motos vale o que tá sendo cobrado. Vamos entrar no consenso aqui, né? Nenhuma moto vale o que tá sendo cobrado aí. Mas já que já tá tudo ali, tá tudo na casa do chapéu mesmo, pelo amor de Deus, não caia no joguinho dos caras e pague muito caro nessa moto. Não pague. Não que, né? É bem complexo você falar isso, mas, cara, não cai no chaveco dessas caras. Eles só querem vender. Eles vão ali, ó. Entendeu? Aí, ó, Silvio, ó. Motor da 250 vai mudar de 22 cavalos pra 20. Pra atender o promote, confia. Pois é. Então, assim, aí você 25 como primeira moto é uma excelente escolha. Mas, se você puder esperar, espere. Caso você não pode esperar e quer comprar, analise e escolha o melhor negócio pra você. Porque o dinheiro hoje é tão difícil pra ganhar e ninguém vai fazer isso por você. Você tem que fazer por você mesmo. Então, pesquise, tá? Pesquise. Acha o melhor negócio. Se Moto Zero tiver muito caro, vai numa ousada de procedência. Pega uma ousadinha de procedência pouco rodada. Acabou, velho. Vai ser feliz. FZ25 como primeira moto é muito boa. Beleza? Tamo junto. Beijo no coração. É nóis.